Música Salve caveiras Como muitos ai pediram ai pra me gravar Um vídeo gastando cash Que eu to com 40k de cash na conta Eu falei que tava aguardando pra jogar O Winchester né A nova 12 que veio ir pro jogo E atualizou o jogo agora né E eu to logando agora mano Nossa olha esse log ganho Nossa Caramba Down hein Primeira vez que eu to logando agora né Depois da atualização Vou andar 7 horas agora da tarde São 6h46 Eu ganhei a 5x7 Halloween por um dia né Mais 500 de XP Será que ganha permanente? Você tem como ganhar permanente? Eu não sei né Se tiver como ganhar permanente é GG Se eu tirar o áudio do jogo Eu não gosto de ficar com esse áudio do lobby Que é zoado Vamos lá né Ver como é que tá essa loja aí Vamos jogar na Winchester Mas antes primeiro Vamos comprar alguma coisa da loja né Pra Datalizada Só deixa Deixa eu ver o que eu vou comprar Acho que eu vou jogar Nessas caixinhas aqui Gastar um caixinho nessa caixa É já peguei por 4 dias aí Eu vi o vídeo do Italia já Que ele fez pegando essa arma Ele falou que não pega permanente Nem ferrando Mas pega por tempo Vamos jogar mais 5 caixas nela aí Fui dar um grau no volume do jogo Pra não ficar muito zoado Bora Bora jogar na Winchester agora né Vamos jogar 4 caixinhas pra ver o que nós arruma Me falaram que ela tanca né Eu não sei ainda Não joguei com ela A galera aí me falou que ela não é muito boa Eu falei Vou fazer os meus testes pra ver né Já peguei ela por 2 horas Vamos testar né Vamos jogar só mais 3 caixinhas Pra ver se dá sorte E vamos testar ela né Já que eu peguei por 2 horas aí É não veio Vamos testar ela Então vou dar uma pausada no vídeo Depois nós voltamos aí Vamos fazer aquele teste maruto Pra ver se eu devo gastar o resto dos 28k de cash nela Valeu Falou aí Até daqui a pouco Salve Calveiras Voltando Bora voltar aí A jogar na Warbox da Winchester Eu acabei de jogar mais 4 caixas E esqueci de começar a gravar Na verdade joguei mais 5 caixas né Então bora Tô com mais 20k de cash Vamos jogar mais 3 caixas aí Joguei uma partida com ela Eu não achei ela muito boa não Ela tá tancando o tiro E é muito lenta Só não tá tancando o tiro Igual a Mag 7 Mas ela é lenta É não dei sorte Bora voltar aqui Pra atualizar né Coloquei tudo de médico padrão Vamos atualizar a loja Vamos comprar alguma coisa aqui Deixa eu ver O que eu compro Vamos comprar você Por um dia Beleza Agora vamos jogar nela novamente Jogar mais 3 caixas aí né E bora jogar logo tudo Vai sobrar 4k de cash Vamos torrar tudo mano Quero ver se nós vamos conseguir pegar Essa Winchester aí Porra Puta que pariu Gold Tinha que ser a gold Não podia ser a A A normal velho Porra Caralho Tirando a foto aqui Acabei de tirar uma foto Pra mandar no grupo do clã Pra galera ver A primeira arma gold Tem que vir desse jeito Não podia vir a normal velho Nossa senhora Bora jogar mais 2 caixas aí E vamos ver né Se nós dá sorte De pegar ela normal Permanente É não deu uma sorte Rapaziada Então o vídeo foi esse Conseguimos pegar Winchester gold Minha primeira arma gold Eu não gostei Porque a arma gold Pra mim não presta Pra nada Se não vale meu pencup Mas mesmo assim Deixa seu like Se inscreva no canal Vai lá no meu canal Se inscreve lá também Beleza Tô com 1.600 inscritos Quase chegando a 2.000 E é isso aí mano É nóis Fui Tchau Tchau